Nós saímos do básico e inovamos mais uma vez. Nós produzimos um ambiente pensado especialmente para você. A partir de agora, te apresentamos algo que você nunca viu. Te apresentamos a revolução em projetos. Te apresentamos mais uma criação do Planta Pronta. Seja bem-vindo à residência que irá mudar a sua vida. Seja bem-vindo ao seu novo lar. Resultando em uma mistura perfeita de vidro, madeira e tonalidade clara, a fachada transfere excentricidade a todos que a observam. O imponente paisagismo dá mais visibilidade à abertura de vidro e o restante da fachada. Com garagem para dois carros e contendo dois pavimentos, ela se adapta à rotina da família facilmente, deixando o projeto ainda mais completo. Logo na entrada da residência, já conseguimos ter a noção da sua grandiosidade. A paleta de cores claras dá contraste ao revestimento em madeira e o pé direito duplo, fazendo com que tudo se integre com harmonia. O ambiente conta ainda com um lavabo projetado em um lugar estratégico, não atrapalhando a rotina dos moradores. Nele foram utilizados revestimentos claros que se incorporam com o tom escuro, trazendo requinte ao espaço. A sala de jantar foi projetada pensando no dia a dia da família. O painel de madeira faz com que o espelho seja o protagonista do local, ampliando ainda mais o ambiente. Projetada em um conceito integrado, a cozinha é a peça-chave de todo o ambiente. Ela estampa luxo e sofisticação em todos os elementos que a compõem. A bancada espaçosa em U traz uma praticidade maior para as tarefas da rotina. Os detalhes em madeira dos armários se casam com os tons claros utilizados, resultando em um ambiente aconchegante para toda a família. Seguindo o design contemporâneo da residência, a área gourmet impressiona todos com os seus elementos. O tom escuro dos armários e da bancada se casam com a particularidade dos nichos em madeira. Espaçosa e agradável, o ambiente externo busca a interação de todos os moradores. A piscina tem o espaço ideal para reuniões no final de semana. Seu estilo combina com o restante da área externa, fazendo com que tudo se torne harmonioso e mais convidativo. O banheiro externo fica em uma posição estratégica, preservando a privacidade dos convidados. Com texturas claras e tons neutros, ele combina com toda a área ao seu redor. Seguindo no tour pela residência, temos o segundo pavimento. Nele, projetamos três suítes para melhor atender a necessidade de toda a família. A suíte 1 segue a concepção minimalista, trazendo cores e revestimentos neutros. Contendo um amplo espaço, ela ainda possui passagem direta para a sacada da residência. Para completar o dormitório, colocamos uma mesa de estudos que deixa o ambiente ainda mais confortável. Se harmonizando com o dormitório, o banheiro mescla revestimentos claros e texturas escuras, formando um contraste incrível. Diferente da suíte 1, a suíte 2 traz em seu interior revestimentos em madeira que contrassenam com o tom neutro utilizado no quarto. Sendo também muito espaçoso, ele acomoda facilmente qualquer estilo de morador. O banheiro também é visivelmente confortável e traz bem-estar, pois foi projetado com revestimentos claros que se misturam muito bem com o tom escuro da parede e os detalhes em madeira. A suíte principal é um dormitório luxuoso e espaçoso, que além de abrigar uma enorme cama, tem passagem para uma sacada, aproveitando o ambiente ao máximo. Seu closet tem um tamanho ideal para o casal. Em sequência, há o banheiro com um design incrível combinando com tons claros e escuros, além de ser composto por duas cubas e dois chuveiros, trazendo mais conforto e comodidade aos moradores. É importante ressaltar que todos os ambientes do pavimento superior se encaixam muito bem sobre as paredes do pavimento inferior, trazendo uma qualidade no equilíbrio das estruturas e fazendo com que ocorra uma economia natural. Com ambientes bem aproveitados, uma estrutura inteligente e uma fachada excêntrica, este projeto foi elaborado nos mínimos detalhes pelos melhores profissionais, tendo a função de proporcionar a você e sua família momentos de lazer e felicidade. Temos orgulho de apresentar um projeto contemporâneo, produzido para viver bem e com qualidade.